Let's go baby! É putaria que tu quer novinha O Wendel boladão O mais falado dela Dá o play na putaria, começa a sacanagem Tu quer bala, tu quer doce, então cola com os malandrais Pode vir com a nossa tropa, nós gosta da fuleiragem Então chama tua amiga que eu tô querendo homenagem Então chama tua amiga que eu tô querendo homenagem Hoje ela vai dar sentadinha Convoca tua tropa, convoca tuas amiguinha E convoca tuas amiguinha Vem dar, vem dar, vem dar uma sentadinha Vem dar, vem dar, vem dar uma sentadinha Vem dar, vem dar, vem dar uma sentadinha A loura, a morena e também tem a Rui Vem, vem dar, vem dar, vem dar uma sentadinha Vem, 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 vem dar, vem dar uma sentadinha Hoje ela vai dar sentadinha Convoca tua tropa, convoca tuas amiguinha Vem dar, vem dar, vem dar, vem dar, vem dar, vem dar uma sentadinha Sony no beat, anda pra elas Mais uma da Rete Dá o play na putaria, começa a sacanagem Tu quer bala, tu quer doce, então cola com os malandrais Pode vir com a nossa tropa, nós gosta da fuleiragem Então chama tua amiga, que eu tô querendo homenagem Então chama tua amiga, que eu tô querendo homenagem Pois se ela vai dar sentadinha, convoca tua tropa, convoca tuas amiguinha E convoca tuas amiguinha Vem dar, vem dar, vem dar uma sentadinha Vem dar, vem dar, vem dar uma sentadinha Vem dar, vem dar, vem dar uma sentadinha A loura, a morena e também tem a Rui Vem, vem dar, vem dar, vem dar uma sentadinha Vem, 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 vem dar, vem dar uma sentadinha Hoje ela vai dar sentadinha, convoca tua tropa, convoca tua samiguinha Vem dar, vem dar, vem dar, vem dar, vem dar, vem dar uma sentadinha